Na cidade de Manhuaçu, a Polícia Militar apreendeu quase 800 pedras de craque e mais de 500 maços de cigarro, além de outros objetos. Uma casa aparentemente abandonada estaria sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes. O sargento da Polícia Militar, João Luiz da Silva, tem outros detalhes. Durante a operação, as equipe recebendo informações de que um móvel abandonado estaria sendo utilizado para apartar cargas de drogas e também armas de fogo. E por outras informações, nós nos voltamos até o local onde encontramos vasta quantidade de drogas e material para a bolagem. Além disso, foram encontrados vários maços de cigarro que provavelmente são fruto de roubo de carne de cigarro.